Tá na ponta da linha com a gente aqui, o Tenente Pedro Ayrara, a gente falando sobre essa situação, vai conversar pra gente pra falar sobre esse trabalho que aconteceu ontem, esse encontro desse veículo aí, essa localização estratégica da picape. Tenente Pedro Ayrara, porta-voz do Corpo de Bombeiros, bom dia pro senhor, Tenente. Bom dia, Carol, bom dia a todos os ouvintes da 98. Prazer recebê-lo aqui no Central 98 mais uma vez, e a gente falando então sobre essa localização dessa caminhonete ontem aí pelos militares, uma caminhonete que estava sendo procurada, né, buscada desde o primeiro dia de trabalho do Corpo de Bombeiros em Brumadinho, e havia a expectativa de se encontrar aí uma das vítimas dentro desse veículo, ainda não aconteceu, mas os bombeiros continuam os trabalhos de busca aí no local onde essa caminhonete foi encontrada, né, Tenente? Exatamente, essa caminhonete nós já tínhamos informação dela desde o primeiro momento das buscas, porque a caminhonete que aparece em várias imagens que filmam a própria barragem no momento do rompimento, essas câmeras de segurança que filmam a barragem nesse momento, elas já davam informação sobre a presença dessa caminhonete lá. E desde o início a gente tinha um foco nesse veículo, porque sabíamos que existiam pessoas, né, vítimas que estavam próximas delas, que ainda não foram localizadas, e somente ontem, graças a um trabalho de planejamento de buscas, de inteligência, de cruzamento de dados, que foi feito, né, especialmente durante o período de suspensão da operação, durante o período da pandemia, a gente conseguiu fazer essa localização. Infelizmente, até o momento, não localizamos a vítima que está associada a essa caminhonete, mas já identificamos alguns vestígios muito importantes que vão nos ajudar aí a cruzar alguns dados, e tomara aí que a gente consiga localizá-la o mais rápido possível. Tenente, bom dia, João Henrico do Vale, é prazer falar com você novamente. Tenente, a gente ressalta muito esse trabalho da inteligência do Corpo de Bombeiros. Como é que está sendo feito esse trabalho? Quais dados vocês conseguiram cruzar pra chegar nesses pontos cruciais aí para as buscas? Olha, João, pra gente dar um exemplo, que os ouvintes entendam o que a gente faz, na data de ontem, nesses vestígios que estavam próximos ao veículo, a gente achou um celular. Graças a essa inteligência, essa pesquisa ativa que a gente faz, a gente conseguiu identificar a qual vítima que esse celular pertencia, e esse celular pertencia a uma vítima que já foi localizada. E qual que é a importância disso? Como todo corpo, todo segmento corpóreo que ele é identificado, localizado, ele é feito uma coordenada geográfica, ele é plotado no mapa, a gente consegue agora, com esse celular que a gente localizou, identificar qual foi o caminho da lama, qual foi o fluxo da lama, e isso nos permite cruzar dados pra estimar de uma forma mais precisa onde que as vítimas que ainda estão desaparecidas, elas possivelmente estão. Então a gente vai aumentando a curaça, vai aumentando a precisão realmente dos trabalhos de busca, de modo que a gente faça escavações nos locais mais prováveis. Isso daí aumenta esse caso do nosso trabalho, e faz com que a gente consiga localizar essas pessoas com uma velocidade maior, e com isso a gente traz tranquilidade mais rápido pra essas famílias. Tenente, como é que a corporação encontrou realmente esse solo aí pras buscas? A gente sabe que os bombeiros interromperam os trabalhos por causa da pandemia da Covid-19, na verdade as buscas no local, né? Continua aí o trabalho de inteligência também, nos bastidores atuando. Como é que tá essa procura utilizando o maquinário pesado? Como é que é feito esse trabalho agora? A gente utiliza bastante, além da questão da inteligência, o maquinário pesado, fazendo um mecanismo que a gente chama popularmente de dobra. Como que é esse mecanismo de dobra? A gente pega o maquinário pesado, vai revolvendo todo esse minério, e cada concha que a escavadeira pega, cada material ali que é manuseado, ele é inspecionado visualmente por um militar. Quando o militar detecta qualquer indício, qualquer vestígio de alguma coisa que possa indicar uma vítima ou uma pista importante, ele interrompe a atividade daquele maquinário pesado, vem com uma equipe de intervenção, e aí os militares vão esmiuçando realmente tudo aquilo que tá naquele material. Depois que esse material é realizado, essa triagem inicial, ele é recolhido por uma área de espera, nessa área de espera é feita mais uma inspeção, tanto com o maquinário pesado quanto com o home, pra finalmente esse material ser direcionado pra outro local. Então basicamente é um mecanismo de checagem e rechecagem de tudo isso que a gente manuseia aqui. Tenente, vários protocolos estão sendo seguidos, né? Então tem uma segurança pros bombeiros também. Como é que você faz essa avaliação dessa primeira semana de buscas, do retorno das buscas? Olha, o retorno das operações é um retorno que está sendo feito com muita responsabilidade. As operações, elas só foram retomadas depois que todos, eles foram definidos e aprovados pelos órgãos competentes da Secretaria da Secur, de outros órgãos do governo, pra que a gente tenha e demonstre a preocupação que a gente tem, não somente com os nossos militares, mas também com a comunidade de Bromagim, com as pessoas que trabalham em funções de apoio, que têm contato com os militares, como aqui na operação a gente envolve militares de todo o Estado. É uma responsabilidade que a gente tem, é que tem que ter, pra que a gente não contribua pra disseminação do vírus e também não corra o risco aí de algum militar nosso acabar sendo contaminado de uma maneira desnecessária. Então, todos os cuidados em relação à utilização de máscaras o tempo todo, a gente ter remanejado a estrutura dos refeitórios, dos alojamentos, a higienização em intervalos periódicos de tempo, tudo isso tá sendo feito aí pra que a gente possa trazer o conforto pra essas famílias, mas sem abrir mão da segurança, sem abrir mão aí do necessário bem-estar dos nossos militares e da população de Bromagim. Tenente, sempre que a gente fala sobre essas buscas em Bromagim, tem uma pergunta recorrente dos nossos ouvintes sobre o momento de parar as buscas de uma operação como essa, né? Existe um momento, a gente pode falar assim, ah não, existe um momento que se chega e que não dá mais pra continuar, os bombeiros vão aí continuar esse trabalho até encontrar essas onze joias aí que estão desaparecidas. A gente ainda não tem a definição desse momento, a gente tá fazendo toda a reanálise em relação a todos os indícios que a gente tá encontrando, é uma operação que ela tem muitas particularidades pelas características do terreno, pelo tempo que a gente já tá empenhado, mas evidentemente a gente faz todo esse processo de uma maneira, né, a tomar decisão técnica, né, e humana também, considerando o sofrimento dessas famílias da maneira mais responsável possível. Mas nesse momento ainda não é possível a gente fazer esse estimativo. Tá, e Central 98 conversando com o Tenente Pedro Ayrara, porta-voz do Corpo de Bombeiros, falando sobre a localização dessa caminhonete que era procurada desde o início das buscas em Bromagim, no rompimento dessa barragem da Vale, a barragem da Mina, do Córrego do Feijão. Tenente Pedro Ayrara, muito obrigada por esse tempinho pra conversar com a gente aqui no Central 98. A gente que agradece, agradece os ouvintes do 98, estamos sempre à disposição aqui, continuamos simples e fortes aqui em Bromagim. Um grande abraço, obrigado pela confiança. Um grande abraço e ótimo dia pro senhor.